A nova série Sandman estreou esse mês e está sendo muito elogiada por sua fidelidade com o material original. Então neste vídeo eu vou passar para vocês a minha crítica sem spoilers da nova adaptação original Netflix, The Sandman. Então sem mais é longa, bora para o vídeo de hoje. Mr. Sandman, bring me a dream. Em 1988, Neil Gaiman, um autor conhecido por sua adaptação de Orquídea Negra, lançou a sua obra-prima que marcou para sempre a sua carreira como quadrinista e a vida de nerds para sempre. O quadrinho Sandman, uma história que nos mostrava um ser chamado Morpheus, o deus do sonhar, lutando contra sua natureza divina e tentando se conectar com a raça humana, enquanto passava por uma jornada fantasiosa e violenta para comandar o seu reino. E por mais que as adaptações que a Netflix faz não tenham uma forma muito boa de ser fiel, dessa vez ela conseguiu me surpreender. E principalmente por permitir o autor da obra ajudar na criação do roteiro da série. Já tivemos antes adaptações de obras de Neil Gaiman alguns anos atrás pela Amazon Prime, sendo entre elas Good Omens e American Gods. E pelo fato de que a segunda não tenha sido colaborada com o Neil Gaiman no roteiro, ela acabou sendo cancelada após a terceira temporada por estar fraco demais em qualidade e audiência. Todos nós que amamos The Sandman esperamos que ele não tenha o mesmo destino. Mas antes de falar da série, eu gostaria de pedir pra você que tá vendo esse vídeo agora, deixar o seu like pra me motivar a postar mais vídeos ainda, se inscrever e me seguir no Instagram para receber notificações de possíveis vídeos novos. Então sem mais longa, vamos para a crítica! A série em si tem 10 episódios ao todo, de 40 a 50 minutos cada. E a temporada cobre 400 páginas de 3 mil páginas da obra original. Nessa primeira temporada são adaptados os arcos Prelúdios e Noturnos, que vai até o episódio 6, e Caso das Bonecas, que são os 4 últimos episódios. No geral, eu diria que Caso das Bonecas podia ter sido um pouco melhor por ter sido muito apressado pra dar um ponto final. E muitas coisas do quadrinho foram cortadas, e isso me deixou ligeiramente desapontado. Por mim, a forma de entregar a série poderia ter sido bem melhor se tivesse focado em cada temporada e em cada um dos arcos, porque ao todo são 12 deles. Mesmo que algumas temporadas tivessem menos de 10 episódios, é claro que no fim de cada temporada poderia ter até um rápido teaser do próximo arco. Mas isso é só a minha opinião. Falando sobre a performance do elenco, vamos começar de cara já com o protagonista Morpheus, vivido pelo Tom Sturgery, que simplesmente é perfeito em todos os aspectos. Os trejeitos, a sua voz imponente e autoritária, além do figurino autorizado que não ficou tosco. No audiodrama produzido pela Audible, a gente teve o James McAvoy, o famoso professor Xavier jovem, que foi, no caso, na minha opinião, a voz perfeita por ser muito potente. E eu ainda acho, na verdade, que a voz dele é um pouquinho menor que a do Tom, mas o audiodrama é diferente de série. E ainda assim, o ator consegue fazer uma performance excelente como Morpheus na série. A maravilhosa morte vivida pela Kirby Halley, o Batis, é de tirar o fôlego. Eu tinha minhas dúvidas no começo, mas quando eu vi o clipe exclusivo da NG de 3 minutos do episódio 6, realmente calou minha boca de vez. E ela brilhou no papel, sendo a personagem mais carismática do universo de Sandman de todos. Falando agora sobre o sedutor desejo, o perpétuo mais intrigante, pra mim, na minha opinião, da série inteira, foi vivido pelos Mason Alexander Park, entregando um personagem exatamente igual dos quadrinhos. E ele é perfeito em todos os aspectos do perpétuo, pelo fato também de que ele é muito sedutor e também consegue ser muito assustador ao todo. O pesadelo mortal, coríntio, vivido pelo Boyd Holbrook, ganhou mais espaço que nos quadrinhos, e isso garantiu até um tempo a mais pra fazer o personagem brilhar de uma forma mais assustadora ainda. E ainda tornou mais incrível ainda, além dos olhos dele ter ficado bem realistas, mesmo com o baixo orçamento da série. E como no falada Lucienne, vivida pela Vivienne Atipong, que depois da morte, é a melhor personagem feminina da adaptação disparada, com a química perfeita que ela e o Morpheus conseguem mostrar em seus diálogos no decorrer da série. Muito bem escalado por Gaiman, o elenco inteiro entrega uma performance ótima e respeitosa. A fotografia, que pareceu estranha em alguns momentos, foi boa o suficiente para entregar uma atmosfera etérea e realista e equilibrada, além de algumas cenas replicando exatamente algum quadrinho da obra, que torna para os leitores melhor ainda a experiência da adaptação. A direção e roteiro de Alan Heimberg é muito bem acertada com a ajuda de Gaiman, tornando algumas alterações muito criativas e de fácil entendimento até para o público em geral. Além também de atualizar a obra original de 88 para os dias atuais, com o respeito que qualquer outra merece. Além também de trazer exatamente iguais ou quase idênticos escritos nas páginas dos quadrinhos. O figurino não podia ter sido melhor em nenhum aspecto, todos os personagens exatamente iguais, tornando a fidelidade altíssima, sem parecer cafona. E a trilha sonora consegue entregar um tom épico, sem ser super heróico e clichê, mas ainda assim algo etéreo e urgente. A série, na minha opinião, tem seus pontos baixos, mas seus pontos altos são os que mais se destacam entre elas, entregando-se para o Biar a melhor adaptação da Netflix de uma história em quadrinhos, desde a Disney e a Warner Bros. Mas essa foi apenas a minha opinião, coloca nos comentários agora então qual foi a sua experiência assistindo essa série, se você já conhecia o personagem antes mesmo de sequer a Netflix anunciar a adaptação dela. E caso você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, porque é realmente assim que você me ajuda pra caramba a me motivar mais ainda a trazer vídeos para o canal. E se você gostou mesmo desse vídeo ainda, eu peço com todo o carinho do mundo para você compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. E caso você não tenha visto a série The Sandman ainda, eu te garanto que vale muito o seu tempo. Mas assista ela com a mente aberta, porque talvez você não vai entender se você não tiver a mente aberta. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu agradeço a todos que viram esse vídeo aqui até o final. Muito obrigado a todos. Falou, valeu e vejo vocês no próximo vídeo. Então, bons sonhos.